Galera, antes do vídeo começar, eu queria falar pra vocês, dar like no vídeo e comentar alguma coisa do vídeo e ativar o sininho no vídeo. Bom, um beijo, tchau. Mas, gente, aquela missão foi uma porcaria. Por que que ele só manda a gente pra missão merda? Porque nós é merda, mano. Aí os caras mandam a gente pra missão merda porque nós é merda, igual a missão, tá ligado? Mas eu queria fazer uma missão de verdade. Por isso que eu nunca fico ninja bom. Eu nunca vou ser um ninja bom de jeito. Eu falei, porra, vamos fazer essa missão, sarrando, que vai ser muito mais, venga. Mas não, ninguém ouve, ninguém ouve, mano. E ainda pediu pra gente encontrar a galera lá no meio da cidade. Eu não tô afim, eu tô cansado. Eu também tô cansado. A gente corre, a gente não tem carro. Alimentando minhas cobras ontem à noite. O seu pai que é prefeito. Por isso, vocês abduziram tudo. Os alimento estão levando todas as pessoas da cidade, vocês não tão percebendo. Isso é uma simulação. Seu pai que é o prefeito, reclama do seu pai. Ele não acredita em mim, é que desgraçado. Tão falando que não é meu pai. Tão falando que não é meu pai. Não, aquele carão merda, aquele carão merda. E pior que falaram que talvez vai ter um anime do pai do Boruto, né, mano? Será que vai ser legal, mano? Anime do meu pai? Anime? Anime do meu pai, não já teve, mano? Anime do meu pai? Ué, não vai ter anime do pai do Boruto, mano? Como é que ia se chamar? Naruto? É, eu acho que é, mano. Eu quero ir me quebrantar, mano. Eu não consigo ir. Galera, vamos lá pro centro da cidade logo, né? Ficar presa aqui na ponte dos 10. Vamos, mano. Vamos. Me Deus, aqui, ó. Ó, eu não sei correr. Já fiquei meia hora, meia hora, meia hora sem sarar, mano. Vocês tão louco, mano? Vambora, mano. Ensina-nos a correr aí, corre aí. Gente, eu vou ensinar vocês a correr. Seguinte, vocês colocam o braço pra trás. Vem comigo, mano. A criança tá fazendo errado, tá ligado? Meu Deus. Mitsuki, você vai correr assim? Não, eu sei correr assim, ó. Aí você tá rastejando igual uma cobra. Eu vou rastejando. Assustei ela, assustei ela. O menino cobra tá achando que é cobra? Eu vou rastejando que eu sou uma cobra. Botequinho lá embaixo, lá que tem uma baita de uma bebida má. Fecharam a hamburgueria, só porque eu gosto de hambúrguer. Você não gosta de miojo, não? Não é de miojo, não? Você gosta? Não, não. Quem gosta de miojo é meu pai. Não, você gosta de miojo. A gente mora no Japão, você quer... Miojo nem de barriga. A gente é no Japão, você quer comer hambúrguer, mano? Eu acho que é, eu gosto de hambúrguer ainda, cítrico ainda, com limão. Ele é vegano. Galera, que é estranha, tá ligado? Eu tô achando que o Boruto é vegano, hein? Lá no... Opa! Lá no morro da folha de maconha, a gente comia, era... A gente comia aqui, ó. A mão do lixo, tá ligado? A gente comia aquelas lasanhas de microondas, mano. Comia era gostoso pra caralho, tá ligado? Raspadinha de unha de traficante. Meu pai falou que ele comia lixo quando eu morava aqui. Eu paro de comer nada. Agora é o prefeito. Teu pai é um lixo, mano. Eu agora sou playboy, nada a ver com isso. Não, você é playboy, você é playboy. Você é playboy, você é playboy. Eu tenho ferramenta ninja. Fala nisso, vocês ganharam. Presta um dinheiro aí. Presto? Presta dinheiro aí, mano. Presta a mesa da dinheiro na cabeça. Presta aí, minha roupa. Presta na minha pochete. Galera, vocês tão me roubando? Aê, vamos comprar alguma coisa pra comer. Vamos comer, mano, vamos comer. Vocês pararam pra perceber que nessa cidade ninguém trabalha nela já faz um tempo? Tem ninguém morando nessa cidade já faz algum tempo. Já falei que os alienígenas vieram aqui, ninguém acredita em mim. Ó, tem suco verde aqui. Mano, mas cadê os alienígenas? Cadê os alienígenas, ligado? Você fala que os alienígenas não é o que você vai fazer da gente. Aqui é um alienígena. Aqui tem alienígena. Será que isso aqui não é alienígena? Ó, chegou o pai, ó. Mano, chegou o pai, mano. Se liga. Quem é aquele maluco? Cacaxi! 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 Buruto, buruto, avisei a eles, buruto. Avesi, avisei que os alienígenas estão chegando, buruto. Avisei pra eles. Eu falei isso aqui, é alienígena. Eu falei isso. Cacaxi Gótico. Ah, não, mano, você gosta da vadia da minha mãe, mano. Olha isso. Ai, cacaxi. Tá brincando com a sua cobrinha? Eu alimentei minhas cobras hoje de... Ou ontem, eu não lembro. Minha memória é curta. Mitsuki, você sumiu da vila? O que aconteceu? Parecia até que você tava de mudança e sem internet. Ah, então... O dublador desse canal se mudou. Tá tudo bem, Mitsuki? Você sumiu das aulas, sumiu dos treinos. Onde é que você tá vindo? Eu tava... Eu tava... Eu tava... Eu tava caçando cobras em lugares desconhecidos. Olha o que tá escrito ali, você viu? Ó, meu pinto. Tá escrito ali. O buruto tava certo, Mitsuki. Os alienígenas tão vindo, buruto. O buruto tava certo, ele tentou alertar a gente. Os alienígenas tão vindo pra Konoha. E a água da areia tá contaminada. Água da areia? Tá pior que ópio. Pior que ópio. A gente tá ficando louco. Aos poucos, você não percebe isso? Eu não percebo. Eu sou uma... Cadê os alienígenas? Os alienígenas tão chegando. Converse com o buruto, ele vai te explicar melhor. Tá bom. Calma, Kakashi. Calma, Kakashi. Você é o sensei. Não. Acho que é porque eu tô velho. Eu tenho 70 anos. Eu não aguento dar aula mais pra essas crianças, Mitsuki. Você tem que respeitar eu, hein? Você tá muito saidinha. Eu só queria virar uma cobra e viver na natureza igual você. Você queria virar uma cobra igual eu? Imagina, Mitsuki, nós dois, virarmos uma cobra e viver pelado na selva. Ô, Kakashi, por que você tá gótico aí? Você pintou sua unha de preto? É porque eu entrei na Katsuki. Tem vaga? Tem. Eu queria muito ser na Katsuki. Me convida pra um churras. Vamos entrar na Katsuki. Você pode não ser meu filho, mas eu te considero como meu primo mais novo. Porque na água, um girinho não pode voar numa água, mas ele não pode pousar numa árvore. Gente, olha. O grande sapo do caminho, mano. Quem que é você? Sapo. Sapo. Olá. Não, dá licença, velho. Não tem sapo. Sapo também, não. Não toca, não. Sapo. Sai daqui. Cuidado, sapo do caminho, porque senão ela vai ficar um caminho contigo, tá legal? Você quer perder o caminho? Não, eu não quero perder o caminho. Eu vim avisar que todo esse tempo o Boruto tava certo. Os alienígenas estão a caminho. Eles erraram o caminho, estão vindo para a Konoha. Os alienígenas, os alienígenas estão batizando a água da areia que vem para a Konoha. Gente, eu tô com medo. É pior que ópio. É tudo pior que ópio. Falei, galera. Eu disse. Mano, eu tô com medo dela. Ela tá me olhando estranho. Entra na Katsuki. Ele não tem chakra. Eu quero entrar na Katsuki. Na boca. Quer? Quer? Não, não, não. Não, eu não quero não. Eu não preciso ir na Katsuki. Não, eu não quero não. Sapo do caminho, me ajuda numa coisa. Sapo do caminho. Qual é o caminho para minha mãe parar de ser puta, pelo amor de Deus? É impossível o caminho. Vai tomar no seu cu. Puta merda, amor de Deus. Mori. Mori, mori, mori. Deixa eu falar. Eu tenho que falar coisa pra você. Deixa eu falar. Deixa eu falar pra você, na moral. Eu tô na Katsuki. Você entrou na Katsuki? Eu queria tanto entrar na Katsuki. Eu tô na Katsuki. Puta que pariu, para aí. Você entrou na Katsuki? Pera aí. Escutou o plim. É, mas é, o Naruto tava certo do... Não, é, não, não. Que ele matou lá. É, tava certo, tava certo. É, tava certo. Eu sou o Naruto. Por que você chama de Naruto? É, o Naruto. O Naruto. A Katsuki fica presa nele. Que... Que que é isso? Eu fui abduzido. Eu fui abduzido e zonaram a Zopa. O que que é isso? O Kakashi foi abduzido e tá maluco. Ele virou uma cobra. Ele virou uma cobra. Calma, calma, meu bem. As alienígenas são cobras. Fica assim. Kakashi, 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 eu posso te ajudar. Eu quero um beijo na boca. Opa, desculpa. Você percebeu que você tá todo branco aí, todo pálido. Tá rastejando. Você não tá parecendo uma cobra, não. Nosso sonho tá mais perto de viver na natureza pelada. Então me ajuda. É o plano do meu pai. Ele quer transformar todo mundo em cobras. Nós somos alienígenas. É o meu pai. Me ajuda. Kakashi, vamos viver nosso sonho de cobras. É muito... É muito pro digerir. É muito pro digerir. Muita coisa. O produtor dessa série tá louco, né? Se percebeu. Que o roteiro maluco, né? Eu disse desde o início. Eu sou o neníza. Ninguém acredita em mim. Isso é uma simulação, amigo. Acredita em mim. Pede ajuda do seu pai. Ele sabe. Ele é cientista. Seu pai é cientista, é maluco. Eu sou o Boruto. Eu sou o Naruto. Eu sou o Boruto. Naruto. Eu sou o Boruto. Eu sou o Boruto. Naruto, você é o Naruto. Para de falar aí. Coisa estranha, Naruto. Deixa eu falar. Então, na verdade, eu não posso pedir ajuda pro meu pai. É o meu pai que tá transformando todo mundo em cobra. Transformou o Kakashi. E agora o Rimori. É o seu pai que é leníza? O meu pai, ele é... É o seu pai que é leníza? Ele não é leníza. Ele é só uma cobra. E ele vai transformar todo mundo em cobra. É o plano dele. O Kakashi tá sendo abduzido. Pra baixo. Tá sendo abduzido ao contrário. Eu não tô tancando mais. Eu vou tomar no cu. O meu pai vai continuar transformando todo mundo em cobra. Porque o meu pai é do mal. E eu sou do mal também. Ninguém pode saber que eu sou do mal. Agora sabem que eu sou do mal. É, é nóis. Deixa o like. Tchau.